Primeiramente, estou muito feliz de estar à frente novamente com a minha equipe, mais uma marejada depois de toda essa pandemia. Dizer que nós caprichamos muito, nós ficamos dois anos trabalhando para que a gente possa melhorar e fazer com que as pessoas tenham uma experiência ainda melhor da nossa tão querida marejada. Então, além da gastronomia, que está deliciosa, para todos os gostos, todos os gostos, todos os sabores, a gente vem com as nossas atrações musicais aqui da cidade, da região, principalmente da cidade de Itajaí, com bandas e artistas muito bacanas. Então, tem muita música, uma programação variada de música para todos os ritmos. Então, isso também é um fator muito legal. Para as famílias, para as suas crianças, a gente vem melhorando o espaço para as crianças se divertirem dentro da festa. Para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, a gente dá uma atenção para que essas pessoas tenham uma experiência positiva de um evento como a marejada. Então, tem toda uma preocupação que a gente tem com as pessoas, com essas pessoas, para que elas se sintam inclusivas dentro da festa. Então, eu acho que é muito gostoso fazer tudo isso, fazer com que as pessoas ainda saiam da marejada, tendo uma responsabilidade maior para o meio ambiente e ver que é possível realizar um evento com menos plástico e fazer com que isso seja replicado em casa, com os amigos ou em outros eventos que a gente vê acontecendo no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.